Alô, meu amigo que acompanha o nosso programa na TV União, no blog Cardoso Silva. Deixa eu falar pra vocês aqui, ó, no Vitamel. Olha só, se você está desanimado, sem disposição, tome Vitamel, meu amigo, minha amiga. Olha só, abre o apetite, combate as dores no corpo, combate o cansaço no corpo, na mente e muito mais. Vitamel é o único que não existe genérico. E você encontra nas melhores drogarias aqui da região do Ceridó e também aqui na capital do Ceridó, em Caicó. Fraqueza no corpo, impotência sexual, meu amigo, tome Vitamel. Tome Vitamel, eu recomendo. E o povo também recomenda. Eu vivia cansado, desanimado, dor no corpo, na coluna, tinha dia que eu não podia nem me levantar direito. Um amigo meu foi e recomendou, tome Vitamel, depois você me diz alguma coisa. Eu não acreditei não no começo. E não é que deu certo. Eu agora estou no ouvindo, mas estou novo, novo. Eu fiquei surpreso e eu recomendo a todos. Tome Vitamel também. Olha só, o Vitamel tem a marca de qualidade do fundo. Esse aqui, olha só, essa marcazinha de qualidade que o Vitamel tem para você. Você verifica que marca de qualidade, que é só o original. Essa caixinha aqui do Vitamel que você encontra e muda de vida. Não esqueça, eu recomendo Vitamel em sua vida. Tchau. 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 Tchau.